E aí grandes feras do ETE PR Integrado 2020 barra 2021 ano que vem muitos de vocês aí estão lá não é isso e muitos estão no remanejamento aí esperando também para poder entrar na verdade então trago vocês aqui alguns tópicos aqui de perguntas que tava tendo agora nos comentários do meu canal e vou estar respondendo para vocês aqui essas pequenas dúvidas que muita gente tá tendo que pode ser também a sua dúvida também e eu vou estar respondendo aqui para vocês tá bom esse vídeo de hoje aqui é um vídeo muito bom que vai fazendo tirando algumas dúvidas de vocês que você está tendo no comentário que tá tendo repetida vários comentários aqui de vocês aqui eu creio que pode ajudar você nessa reta final agora da inscrição da matrícula do ETE PR Integrado eu sei que tem no edital mas aqui eu tô explicando o passo a passo aqui que você deve fazer e seguir se você quiser é claro ninguém é obrigado a nada tá bom eu sou o professor Marcos Toys do canal matemática M&MT estou aqui para ajudar você a entrar dentro do ETE e se tá bem eu tô aqui com você até desde o começo até agora e até o final eu falei vocês que iria ficar e tô aqui ajudando vocês beleza vamos lá a dúvida que um aluno colocou para mim aqui foi o seguinte é cadê aqui como saber se algum se alguém saiu né do do sistema ou desistiu certo eu tô no remanejamento como é que eu vou saber se alguém saiu ou desistiu como é que eu vou saber veja só vai sair um novo listão com exatamente o remanejamento no caso com as pessoas que vai ser chamado então quando a medida que vai desistir em alguma pessoa vai sair no novo listão na medida na data claro na data específica da do do edital até eu já anotei aqui deixa eu pegar aqui a data aqui primeiro remanejamento vai ser dia 17 do 12 de 2020 17 do 12 de 2020 primeiro remanejamento que a segunda chamada na verdade né que a primeira chamada para os aprovados normais e a segunda chamada agora dia 17 do 12 certo e quando é com essa matrícula 18 22 18 a 22 já imediato no dia sair o resultado do primeiro remanejamento imediato sai dezoito e a 22 beleza o segundo remanejamento vai sair dia 23 bem pertinho aí do natal né dois dias chegando para o natal então 23 de 12 2020 quando é que vai ser a matrícula 28 a 30 certo só vai ter dois remanejamento esse ano certo manejamento 1 remanejamento 2 quase não saía remanejamento 2 um vai ser dia 17 o outro dia 23 e tem que cuidar com as inscrições no caso a matrícula para não perder o solamento tá bom é é eu ver aqui vamos lá e como fazer para é como fazer a inscrição e o que levar e se necessário levar um adulto então essa foi a pergunta nesse no caso como fazer a inscrição como fazer a matrícula no caso se é obrigado a levar um adulto com a pessoa claro se vocês são de menores tem que levar um adulto com vocês uma pessoa responsável por vocês lá que pode precisar de alguma assinatura de um adulto responsável por vocês lá certo documentação eu vou falar aqui para você que tá costumava observando aí ó o computador aqui atrás ó que eu vou dizer para vocês vou virar um pouquinho aqui para ler para vocês aqui eu creio que vocês devem escutar os documentos se você tá com dúvida vai no edital do 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 ETA que você não vê tudo lá vou explicar passo a passo aqui para vocês tá bom aqui ó o primeiro é documentação necessária para matrícula certidão de nascimento original ou cópia autenticada tá preferência a original você leva para lá que eles vão ver e leva uma cópia também lembrando que tem que autenticar os pais de vocês sabem o que é isso carteira de identidade RG original ou cópia eu vou falar para vocês isso desde o começo identidade é obrigatório ter então corresse para tirar agora é a hora de usar o RG tá bom e cadastro de pessoa física no caso tem que ter também o CPF vocês fizeram o CPF também na matrícula na inscrição você vai fazer lá a inscrição de vocês lá para fazer a prova precisou do CPF então a maioria de vocês tem ou todos tem eu sugiro isso preenchimento da ficha matrícula fornecida pela secretaria da escola então a escola vai ter uma ficha matrícula você vai pedir lá a diretora da sua escola que você vai preencher ela com os dados de vocês levar duas fotos três por quatro tem que levar duas fotos três por quatro tá bom não deixa de faltar nada para não dar erro para vocês comprovante de residência com CEP original ou cópia autenticada tá leva conta de água conta de luz ter uma cópia autentica todos os documentos na real leva tudo autenticado porque se precisar deixar lá já fica logo lá cópia de cartão de vacina atualizado também uma cópia autenticada mesmo os documentos que foram autenticados já separa pega os originais pega as cópias leva para o cartório os pais de vocês lá pagam a taxazinha lá para fazer a autenticação e vocês levam tudo para na hora lá não dá erro nenhum e vocês não perder a matrícula de vocês tá então tem que autenticar não adianta levar xerox só e chegar entrega lá que eles não vão aceitar tá aqui no edital qualquer coisa lê aí o edital o edital tá aqui tá deixa eu ver onde é que tá aqui deixa eu ficar melhor você ver aqui o edital tá aqui então vocês tem que ler o edital direitinho para você seguir o que tá aqui qualquer coisa que tiver fora do edital vocês não vão conseguir fazer a matrícula do ETE PR integrado certo siga o que tá aqui nada que tiver fora o meu amigo conseguiu vai dar erro depois tem que seguir como tá aqui os outros os últimos anos aconteceu e pode acontecer esse ano também você vai ter tentando muitas dificuldades aí o ETE esse ano pode ser que também dê da bronca também para vocês também imagina você perder a vaga por causa de besteira tá bom então já sabe aí o que você tem é se você tem mais alguma coisa o candidato os candidatos matriculados deverão apresentar até o dia vinte e nove do mundo 2021 até janeiro declaração provisória ou conclusão do ensino fundamental então você vai pegar um documento assim que terminar o ano no ano você vai na secretaria de vocês pedir o documento de conclusão do estudo do ensino fundamental você está indo para o médio e lá ele vai dar uma declaração para vocês que você vai ter que levar também para a escola onde vocês vão fazer a matrícula onde vai ser a escola aonde vocês escreveram no site lá no ETE é vocês vão vocês vão no local que vocês se inscreveram para aquela escola por exemplo Cicero Dias Colégio do Recife Colégio da Inclusiva qualquer um que foi qualquer estado que vocês estiverem aí tá aqui de Pernambuco vocês vão procurar a escola que vocês escreveram para levar toda essa documentação que eu falei vocês aqui agora mas essa conclusão do curso no dia de vinte e nove do um perdeu a data só lamenta pessoal então grave essas datas aí até pegar prega na parede em algum canto aí na no quarto de vocês para você não esquecer essas datas tá bom vamos lá continuando tá gostando dessa informação aí pessoal é que é muito importante para vocês aí se possível tá com o dedo no likezinho aí perto likezinho que ajuda bastante o canal do professor Marcos 2 beleza me ajuda e eu ajudo vocês também vamos continuar é porque eu fiquei uma pergunta que tá surgindo muito muita gente tá perguntando isso é só porque eu fiquei 39 na posição 39 39 e tem 90 vagas e eu não entrei eu tô no remanejamento pessoal se você ficou nessa nessa 39 e você não entrou é porque você foi concorrido com pessoas que tem é como é que eu eu posso falar cotista a pessoa que é cotista então essa pessoa cotista ela vai tomar ela vai preencher as vagas ali a terra 90 com pessoas que é cotista então significa dizer que você vai ficar fora se tem 90 então você ficou na posição 90 com 39 129 é como se fosse assim os 90 preencheram com os cotistas e você ficou fora e aí você vai ver na classificação do remanejamento na listagem quantas pessoas tem na sua frente que vai ser chamado ali para poder chegar em você tá a preferência que o eté dar é que esteja mais próximo ali certo do do da chamada exemplo ficaram 10 pessoas você tá ali entre os 10 é mais fácil você entrar do que aquela pessoa que tá fora a pessoa que tá trigésimo quadragésimo é difícil chamar certo não é impossível mas pode ser chamado sim é não não é é não decorrer da história aí das dois dois remanejamento certo mas é mais difícil tá bom e cadê 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 então você já sabe se você tirou uma nota baixa e tá tá dentro dos 90 mas você ficou fora é porque você disputou com as pessoas que são cotistas lembrando cotista aquela pessoa que estou na rede fundamental tempo todo e também hoje que tem renda baixa então você vai disputar com a pessoa como essa então ela vai tomar praticamente sua vaga então você vai ficar fora esperar alguém desistir para ser chamado para você ser chamado poder entrar também não é até é porque tem é 90 vagas e fiquei com 53 era para ter entrado essa pergunta eu respondi na outra tá então se eu fiquei na posição é 53 e eu não entrei é porque eu disputei com com cotista o cotista vai tirar sua vaga então você vai disputar você não é cotista então você tá fora são 60 e poucos por cento pessoal que tem para pessoas cotistas então significa dizer que é muita vaga para cotista para não cotistas são poucas tem que passar por nota quem tirou 18 19 20 para cima garantiu-se para baixo de que isso aí esse ano é deu uma queda que você dançou ficou remanejamento entendeu é essa informação pessoal eu acho que ajudou bastante vocês aí nesse sentido então se por isso escreve aí no canal escreve aqui no canal aqui embaixo vai ter um localzinho aqui ó para você escrever que vai ajudar bastante aí o professor também a crescer o canal para ajudar novas pessoas nos novos anos tá bom vamos lá como é o remanejamento e como funciona remanejamento é por vez tá são cinco exemplo tem cinco pessoas você está na posição aqui ó o primeiro dá o remanejamento o segundo o terceiro o quarto o quinto você tá a posição só é essa então a gente vai desistir num chamou esse depois chamou esse aqui depois chamou esse depois chamou esse até chamar você e chegar no outro próximo assim por diante pode ser pode ser chamado três de uma vez os cinco de uma vez se desistir os cinco daquele curso seu vai chamar cinco pode chamar seis sete oito de acordo quando for desistindo certo o bom pessoal é que vocês fiquem ligados o seguinte o IFPE vai abrir então muitas pessoas esse ano fazer prova desculpa vão fazer o IFPE por nota nota do oitavo ano que tá acontecendo se você vai usar nota do oitavo ano muita gente nota boa então muita gente vai passar no IFPE quem passa no IFPE desiste automaticamente do ETE porque é estadual IFPE federal então quando vai desistir vai surgir as vagas do pessoal que ficaram remanejamento certo então não é por isso que vocês também não vão se inscrever também no IFPE também quem tem dois tem um quem tem um não tem nenhum certo então conta também para fazer o IFPE assim que abrir eu creio que deve estar abrindo aí como foi com o vídeo que eu fiz para vocês anunciando que vai estar na primeira quinzena aí de dezembro provavelmente deve estar saindo e foi o que eles falaram certo não são palavras minhas eu falo exatamente o que o que eu que eu pergunto eu pesquiso tal para falar para vocês tá bom essa informação a matrícula cuidado com a matrícula tá pessoal para os aprovados de agora a primeira matrícula de 9 a 15 do 12 9 a 15 no 9 10 11 12 tem quatro dias vocês fazerem a matrícula perdeu esse dia dia 16 eu vou lá para fazer matrícula eu esqueci perdeu ele já chamou alguém do remanejamento para tomar tua vaga certo então cuidado 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 lembrando que o remanejamento é 17 né se você for de 16 lá não pode fazer matrícula mais porque 17 já vai anunciar o remanejamento para vocês então tá aí pessoal todas as informações referente a tudo que vocês aqui agora com o como é o remanejamento remanejamento mais uma vez explicando remanejamento é quando a pessoa ficou fora das vagas tem que aguardar se a medida que for chamando vai chamando de acordo com a vez que você tiver lá pode chamar de uma vez pode chamar de dois em dois em três em três em quatro em quatro dependendo da situação das pessoas que forem desistindo certo apelar para as pessoas perderem a matrícula apelar para as pessoas é esquecer que aí vai chamar chegar a sua vez tá não tô botando negatividade para ninguém mas eu gostaria que todo mundo que tivesse assistido o meu canal e que tivesse acompanhado toda a minha trajetória todinha consegui se passar tá eu fiquei muito triste com as pessoas que não conseguiram entrar certo muito feliz para que as pessoas que passaram mas eu tenho fiz o meu máximo aí para ajudando cada um a entrar dentro do ETA integrado eu sou o professor Marcos Torre do canal matemática business MT e disse a vocês desde o começo que eu ia ficar com vocês até o fim estou com certo então é por isso que eu tô aqui ajudando vocês que eu gosto do que eu faço eu gosto de ajudar vocês a conseguir entrar dentro do ETA até o próximo vídeo se Deus quiser